1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oi, Lito, entrou para manhar ação também. Vai, dois, vamos lá, vamos lá, vai, 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 e caiu. Eita, caiu. Mas é o seguinte, estou aqui na área na cidade, mostrando a minha arte. Você está bem aí? Eu não sei se estou muito bem, não é, gente? Então, eu vou falar para você, cara. Estou aqui na cidade, estou malhando aqui, mostrando o meu gingado, minha arte, por causa que eu só tenho um sanduíche de frango. Estou com fome, não tenho o que comer. Você quer um pouco de peixe? Não gosto de peixe. Não gosto, é salmão. Está cru ou está cozido? Está cozidinho. Não, não quero, só como cru. Ah, é verdade, né? Você gosta de sushi. É, é. Ou pode falar uma coisa? Fala. Bom dia, você está bom? Eu estou, na verdade, eu não estou muito bom, não. Acabei de ir lá no banco pegar meu dinheiro e não caiu dinheiro ainda. Você acredita? Bom, eu ia procurar meu dinheiro agora, então você já me ajudou com uma dúvida. Agora eu vou comprar uns franguinho, tchau. Falando, falando, gente. Então, bom dia. Esse teste engraçado, né? Opa, Pok, tudo certo? Como que você está? Você está bem? Bom dia, amigo Lajox. Estou ótimo, e você? Ah, sabe como é, né, Pok? Estou não, estou não. Ô, meu neném, o que aconteceu? Então, Pok, estou com fome. Acabou meus franguinho, acabou os franguinho. Ah, mas ainda tem um monte ali, compre um pouquinho. Pois é, né, Pok? Mas é boa. É cinquentão, né? Deixa eu ver se eu tenho bufunfa. Vamos comprar franguinho, que ele é bom. Eita, acabou o estoque de frango. Pok, acabou o pãozinho com frango. Tem que fazer mais depois, tá? Agora eu vou indo, tchau. Aliás, bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Estou bom. Mais um dia de Minecraft Utopia. E hoje as coisas estão indo a níveis estratosféricos. Muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E, mano lá, a Jota vai ficar rico, eu acho. Espero, tomara. Aliás, bom dia, Ana. Tudo bom com você? Só passar para dar oi mesmo. Para começar o dia hoje, a gente tem que ir lá para a nossa casa, porque a gente precisa de uma nova galinha. A galinha de aço, por causa que, querendo ou não, a gente está devendo um favor para o House. E esse favor que a gente tem que fazer para o House é arrumar para ele um pouco de aço. Ele pediu aço. E eu descobri que para fazer aço, a gente tem que misturar carvão com ferro. E como a gente tem tanto a galinha de carvão quanto a de ferro, vai ser facinho, olha. Deixa eu guardar essas galinhas que a gente tem aqui, ó. Vamos colocar galinha de ferro, galinha de carvão e vamos dar semente para elas. Mano, eu preciso urgente arrumar nossa casa. Vai para lá, galinhada. Aí, se tudo der certo, quando essas duas galinhas cruzarem aqui, a gente vai ter uma galinha de aço. Aí é só esperar juntar um montão de aço. Aliás, cadê o Sherdo? Oi, Sherdo. Bom dia, você está bom? Que coisa mais linda. O chapéu do Sherdo é o melhor do mundo, não é? Sherdo, o meu sonho é ter um chapéu igual o seu. Eu não tenho, né? Não tenho. Bom dia, eu vou ter um chapéu igual o seu, daí nós poderíamos dar igual, Sherdo. Eu acho que o Sherdo tem uma roupinha bonita, sabe? Bom, as galinhas estão sendo feitas. Enquanto isso, queria anunciar que aqui na descrição tem, além de o meu canal novo, que em breve vou estar postando videozinhos maneiros de Minecraft. Também temos uma playlist de filmes e de séries para vocês assistirem. Em breve vai estar sendo novos filmes do canal. Aí assim, já vamos poder ver os filmes do canal, comer uma pipoquinha, ser feliz e também tem a série se precisar assistir, então recomendo demais, tá? De qualquer forma, já se inscreve e deixa eu gostei para isso. E a nossa galinha. Eita, veio uma galinha de carvão. Tudo bem, tudo bem. Quanto mais galinha de carvão, que ainda não é melhor. A gente tem mais ferro e mais carvão para colocar na nossa loja. Eu quero abastecer o estoque dela depois também. Ei, Sherdo, hein? Passou um tempo já, não é não, Sherdo? E agora, por favor, que tenha vindo pelo menos uma galinha, né? Olha lá, galinha de aço. E também já viu várias galinhas de ferro e de carvão. Agora vai ser muito mais rápido gerar os mesmos. Por exemplo, olha a velocidade que vai gerar carvão aqui. Olha que rápido. Os números não param de subir. Mas agora eu preciso de aço no caso. Então que gere aço para a gente poder levar um pouco. Tô, Sherdo, tô franguinho, Sherdo. Pega tudo. Peraí, na real, Sherdo, deixa quieto esse negócio de sanduíche de frango para você, sabe? Parei para pensar que não faz muito sentido, não. Bom, de qualquer forma, Sherdo, agora a gente só tem que ir lá até o house e entregar os aço para ele. Quase fazendo já. Então vamos lá já quando estiver pronto. Aqui, meu queridão. Cadê você? Aqui atrás. Opa, Harry. Bom, como você está? Você está bem? Estou bem, estou bem. Trouxe lá, encomenda? Então, lembra aquele aço que você pediu? Sim. E aí? Estou aqui. Beleza. Mano, consegui três assim de começo. Número bom, né? Já vai te ajudar, cara. Caraca, muito bom, velho. Então está aqui. Estamos quites. A picareta fica pelos estilos. Vamos fazer o seguinte, quando eu precisar de aço, eu pego contigo. E quando você precisar de melhorar a sua picareta, trocar as peças dela, fazer qualquer tipo de manutenção ou até deixá-la melhor, você vem aí e eu faço tudo de graça. Harris, está fechado. Só que não pede aço agora, que demorou um montão para conseguir esse cagalinha. Vai demorar mais para conseguir mais. Só que depois eu consigo, tá bom? Beleza, beleza. Isso aqui já dá para usar já. Tchau, tchau. Eu vou. Bom, a parte boa é que agora que a gente ajudou o house. Eu estou cheio de minérios aqui e a gente pode fazer o reestoque da nossa loja. Até porque a gente acabou com esses que a gente vendeu. Foi para o foi para o como? Como era? Foi para o Phantom, né? Verdade. Olha, olha. Vamos fazer nossas vendas. Por sinal, tem 40 conto aqui. Como que tem 40 conto aqui? Eu estou achando que o Phantom, eu estou achando que ele colocou dinheiro aqui a mais. É, ele colocou dinheiro a mais. Eu vou separar então aqui na minha carteira. Esses vintão aqui para devolver para ele. Eu não sei se é meu, mas eu vou conversar com ele depois certinho porque eu não quero arrumar o nosso cliente, né? Enquanto eu estava arrumando a minha loja, do nada apareceu um novo cliente. Tá, alô, alguém tem... Olá, tudo bom? Prazer. Eu sou o Lajota. Ai, droga, é você. Como assim? Você me conhece? Oi. Oi, então, você é o Lajota, né? É? Você me conhece? Você também é chamado de LG? Sim, você me conhece? Não, 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 relaxa, é que eu vi todo mundo aqui na cidade já e eu já conversei com algumas pessoas. Ah. Então você é o dono dessa loja, né? Ah, eu sou aqui, é uma loja que a gente vende minério, você está interessado em algum minério ou algo do tipo? Hum, na verdade eu estou, você está vendo esse braço aqui? Hum, hum, estou vendo. Hum, acontece que ele está meio enferrujado e eu preciso de umas máquinas para consertar ele. Você poderia me vender ferro e carvão? Ferro e carvão? Claro, eu tenho sim, mas peraí, para que você quer ferro e carvão? Porque todo mundo está vindo comprar exatamente isso. É que ferro e carvão, pelo que eu lembro, é a única coisa que faz aço e eu preciso de aço para fazer uns maquinários bem pesados para fazer esse conserto. Ah, então eu consigo poupar o seu trabalho, eu sei fazer aço, na real eu tenho aço para vender já. Ah, você já tem? Tá, vai ser muito útil, mas não vai ficar mais caro o fato de você produzir um aço para mim, né? Não, na real fica mais barato, só que depende de quanto você quer comprar, é claro. Olha, eu acho que vou precisar de dois packs, um 128. Hum, dois packs, nossa, é tudo o meu estoque. Cara, que tal duzentão? Tá, então eu acho que eu tenho, calma, deixa eu pegar aqui, ó, que eu ia colocar na máquina agora para vender. Aliás, qual que é o seu nome? Verdade, mal educado. Eu sou o Pedrux, prazer, prazer, e tá aqui, seus duzentões. Tá, ó, por enquanto, isso é tudo que eu tenho, mas se você precisar de mais aço, ferro, carvão ou qualquer outro minério, fala comigo que eu dou jeito de ir atrás, beleza? Tá, beleza. Você vende aqui por acaso, sei lá, no momento onde você não esteja, sua assistente vende? Ah, exatamente aqui, ó, só que por enquanto aqui a gente só tá vendendo o ferro e carvão. Eu ia colocar o aço agora, mas meio que você comprou tudo o que eu tinha. Ainda bem, né? É bom, bom, bom. Tá, então obrigado, LJ, né? Exatamente, tá bom. Até a próxima, Pedrux, tchau. Até a próxima, obrigado. Bom, de qualquer forma, eu já coloquei o estoque aqui dos nossos ferrinhos também, ó. Já arrumei tudo aqui. Eu tô pensando, será que eu coloco mais carvão aqui? Eu não sei se vale a pena colocar. Ah, eu vou colocar, vai. E a parte boa é que caso alguém venha aqui e queira comprar muito, já vai ter como comprar, né? Então vai ser 16 carvão por 10 conto. Eu também quero colocar as barras de aço, né? Mas como vocês acabaram de ver, o Pedrux literalmente comprou tudo o que eu tinha. Pronto, tá feito. Agora, esse restinho aqui que a gente tem, eu queria arrumar um local pra esconder. Peraí, deixa eu guardar o dinheiro na carteira, né? Ah, peraí, eu tenho um local pra guardar. Ah, nossa mochila. Aqui, pronto. Nossa mochila é perfeita pra isso, na realidade. É isso, é muito bom saber que o nosso negócio tá prosperando, né não, Ana? Eu fico feliz pra caramba com isso. Ah, ah, que barulho é esse, Ana? O que tá acontecendo? Uai, o que é aquilo? Pera, é o Tuguinho? Ô, oi. E aí, LG, tudo bom? Tô bom, e você, mano? Como que você tá? Que que é isso? É a minha caranga, mano. Dá uma carona aí. Entra aí, entra aí, ó. E aí, vai querer ir pra onde? Vamos dar rolê aí, pô. Deixa eu pensar, acho que o único local que eu fui da cidade é naquela construção que tem lá em cima, que tu acha dela? Porra, aí é sacanagem, como é que eu vou subir com minha caranga lá? Deixa lá perto, mas vai a pé, nunca fui lá. Eu queria ir ver. Tá, vamos lá, vou estacionar algum lugar aqui. Ô, mas eu vou devagar, né? Acelera aí. Pô, é que... Não, para, não, 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 não. Você é um pedaço da árvore? É por isso que eu não posso abrir. Vamos a pé, vamos a pé, vamos a pé, vem, 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 vem. Fecha a porta aqui. Eu te, eu te ajudo, vem, vamos, vem, vem, vamos, sai daqui, meu Deus do céu. Calma, 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 calma. Ai, calma, pronto. Vou deixar aqui, espero que ninguém roube o carro. Deixa ele aí, acho que ninguém vai pegar, tá ligado? Pra onde que é? Pra lá, né? Você já foi pra lá? Não. O que que será que é lá? Cara, eu não sei, mano. É que querendo ou não, desde que eu cheguei aqui, esse negócio já tá, você não tem mais estrada pra lá. Aliás, você conhece o Phantom? Conheço, ele é amigo meu. É, ele tava falando de você e do house e foguete. É um amigo meu aí, ele é, enfim. Às vezes ele não bate bem na cabeça. Mas... Então isso que ele falou, posso confiar ou não? Pode, eu acho. Tá. É que ele veio com uns papos estranhos, ainda não sabia se confiava nele ou não, sabe? Daí como você já é meu amigo, eu posso confiar em tu. Ó, por sinal, não sei se eu te contei, mas aquela loja lá que você tava vendo, aquela minha loja de minério, se quiser comprar minério, passa lá, tá? Você já tem uma loja aqui já? Caramba, como é que você conseguiu uma loja? Eu comprei com luz aquela loja que tava pronta, mas tava largada. Daí foi 150 conto, acredita? Até uns dias atrás você tava mais perdido que eu aqui, agora eu que tô perdido na cidade. Não, mas é que assim, eu queria fazer alguma coisa, né? Eu descobri de conseguir minério, eu falei, vou abrir uma loja, né? Aí, LG, vem dar uma olhada nisso aqui. Tá chegando, tô chegando. Ô, louco, que lugar gigante. O que será que é aqui? LG, eu não sei, mas não tá me dando uma impressão muito boa. Por que que isso tá tão fechado e por que que isso aqui tá aqui em cima? Pois é, né? Peraí, e aquilo ali, o que que é aquilo ali? Eu não sei. Peraí, parece um túmulo. Descanse em paz, 18 do 8 de 2022. Faz tempo isso. Meu Deus. Tu sabe alguma coisa sobre isso, Tuguin? Não, eu não faço ideia. Porque eu quero te matar. Vou atrás de acabar com ele. Tuguin, eu preciso ir embora. Tchau, desculpa. Tchau, eu preciso ir embora, mano. Quem é esse cara? Calma, LG, como é que eu vou dizer isso aqui tudo? Mano, eu não sei se posso confiar nele, eu preciso ir embora. Peraí! Eu tenho mais um assunto pra resolver. Vamos que eu preciso salvar o seu...